Hoje é o dia do meu aniversário, 51 aninhos, não são 15 não, são 51 aninhos. Família toda reunida hoje aqui no Oliva do Carioca Shopping. Agradeço a todos que vieram aqui, o GBA, tio Carlinho, a Arinha, tia Alessinha, tia Alda, minha irmã Kelly, Arthur, Amália, a Daniela, minha filha aqui também, a Andressa, minha filha Isabelle, a Linda, minha esposa Cris, meus pais, minha irmã, Kátia, minha sobrinha, Monique, todo mundo aqui pra prestigiar. Quem é que vai colocar fogo na vela aí? Eu! É você que vai acender? Eu! Acende aí, vai lá, acende primeiras velas, depois do... Não fica a mão aqui, é porque vai sair no fogo, aqui vai sair no fogo, hein? Cuidado! Vai, vai, vai! Vai mais, vai mais. Lá, 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 lá. Vai acender a outra não? O isqueiro engasgou, agora o Arthur. Aê! Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, ti, bu, samba, 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 samba. Assopra, ovelhinha. Aê, muito bem. E essas crianças sofrarem. Aê! Muita gostou do morango. Que delícia. Tô de leite condensado. Morango. Maravilha, maravilha. Parabéns pra mim. Muita omail. Outro ... Todo mundo sabe. впiem assim.